Música Que o amor do Mestre Jesus nos envolva neste momento em que iniciamos as atividades nesta noite E inspire através dos seus mensageiros de luz a nossa palestrante Para que ela possa passar a mensagem de hoje com clareza e com sabedoria Rogamos aos espíritos amigos encarregados deste trabalho Que nos assistam e nos abençoem nesta busca pelo esclarecimento Que nos tornará melhores ampliando nossos horizontes E nos levando a encontrar o sentido da vida E em retribuição, nossas atitudes, pensamentos e sentimentos Sejam repletos de amor na realização dos trabalhos desta noite Que assim seja Temos o prazer de estar aqui hoje com o palestrante Denise Pinheiro Grande amiga, trabalhadora, colaboradora desta casa Que vai nos fornecer sua palavra e compreensão sobre o tema confortadora visita Boa noite a todos Boa noite também aos internautas que nos assistem pela TV Harmonia Para mim é sempre um prazer estar aqui com o Margarida e as meninas Na noite de quarta-feira Porque foi justamente em uma das quartas que eu comecei meu trabalho aqui como médium Na desobsessão e passei quase 10 anos Depois também comecei minhas caminhadas aqui de palestrante Então, hoje como o Margarida falou Nós vamos refletir um pouco sobre um tema Que está escrito como instrução no livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier Ele psicografou de diversos espíritos E essa mensagem, essa instrução de hoje Ela vem como título confortadora visita E foi psicografada através do espírito que ditou para Chico Cujo nome é Camilo Rodrigues Chaves E foi numa noite de abril De 14 de abril de 1955 Que esse Camilo, ele já como espírito Ele veio e deu uma comunicação espiritual Numa reunião mediúnica lá no Centro Espíritas de Minas Gerais O interessante é que Camilo tinha desencarnado apenas há 3 meses Ele desencarnou em fevereiro de 1955 E no 14 de abril de 1955, 3 meses depois Ele deu uma comunicação E no Centro, onde ele foi presidente Onde ele trabalhou na Federação Espírita Mineira Ele veio, ele deu uma comunicação E tão era a forma que o médium dava Que foi uma comunicação psicofônica Ele, a médium, trazia até os trejeitos dele A voz, falava com a mesma voz Quando ele estava encarnado Era assim, que todos viam que ali Não era algo que estava sendo Que não fosse verdade Que realmente aquele espírito era Camilo E Camilo, fazendo essa visita Ele, a princípio, tentou falar com o pessoal Com as pessoas que estavam naquela reunião mediúnica Como foi o desencarne Como foi essa passagem E ele disse para as pessoas ali presentes Que o momento da passagem Para ele não teve nenhum problema E foi assim, um momento tranquilo Foi um momento que não trouxe transtorno nenhum Que ele se sentiu muito bem No momento do desencarne Em relação ao corpo Porque ao momento que ele desencarnava Ele ia, eles querem se sentindo bem Bem melhor do que quando estava encarnado Então não foi triste Não foi doloroso Não foi nada que lhe trouxesse nenhum tipo de problema Que ele, a questão da matéria, do corpo Não teve problema, que ele estava muito bem E que na questão mental É que ele estava ainda um meio Tentando melhorar Se equilibrar Porque no momento da desencarnação Ele disse que só ficava mais preso mentalmente As questões do dia a dia Ele lembrava da família Ele lembrava dos projetos que ele tinha para o futuro Lembrava de tantas coisas que tinha querendo realizar E não poderia mais realizar naquela encarnação Então ele disse que para ele O que foi mais difícil Foi essa questão do desligamento mental De tentar seguir o caminho dele Esquecendo de tantas outras coisas que ele tinha deixado Quando encarnado E as pessoas consideraram Que foi uma visita confortadora Porque ele trouxe Algumas coisas para que as pessoas ali refletissem A exemplo Ele falou Que muitas vezes Nós nos iludimos Porque quando desencarnamos Que deparamos do outro lado Que não temos mais A contenção do corpo Que é muito mais fácil Ver as coisas A verdade das coisas Ver de uma forma mais ampla E ele viu que muitas das coisas Que a gente imagina que seja do outro lado Que eles assim colocam entre aspas Até do outro lado da vida Que tem coisas que são muito mais Além do que o que a gente pensa Do que a gente quer Do que a gente deseja E que não nos iludissem Em relação também A questão do espiritismo Que muitas vezes nós Que a gente traz o espiritismo Para a gente Tipo assim Eu quero vantagens Eu quero vantagens E não algo que você faça pela doutrina Mas você quer que a doutrina faça por você Como é que eu me escravizar A doutrina Em vez de me libertar Ou libertar Aí eu até fiquei refletindo O que ele queria dizer com isso Muitas vezes nós vamos Fazer um trabalho voluntário Ao invés de assim Eu vou fazer um trabalho voluntário Porque isso aqui Vai ajudar a sociedade Que eu convivo Vai ajudar outro Eu fico pensando No bônus horas Que vou receber Vou fazer assim Porque do outro jeito Eu vou ganhar uma recompensa Isso é você querer se beneficiar Da doutrina a si próprio Colocar em razão de você próprio De muitas vezes também Você, eu, qualquer pessoa A gente se beneficia da doutrina Porque um dos princípios É a reencarnação Aí eu digo Ah, não vou fazer esse bem agora não Porque como eu vou encarnar Reencarnar Faço depois Fica postergando o bem Postergando Algo que você possa fazer de melhor Pelo outro Por você mesmo Até por você Porque fica assim Ah, vou reencarnar Eu venho de novo Então você está Querendo Se beneficiar disso Porque a doutrina espírita É para libertar É para que a gente tenha conhecimento De si mesmo Possa nos libertar E o que é que eu posso fazer Pela doutrina Eu posso divulgar Eu posso ajudar o outro A despertar Como espírito E nessa Nossa meditação Sobre o tema O Camilo O Camilo O Camilo Ele também diz assim O que é para a gente ter o cuidado Com o outro Ter o cuidado com o outro Porque muitas vezes Nós ficamos só pensando Egoisticamente em nós E deixamos de fazer Pelo outro A caridade Que ele necessita Que a caridade Aquela que a gente dá o pão Que a gente faz Que é fácil de fazer Que aquela que você dá um dinheiro aqui Dá um dinheiro ali Ajuda dando um pedaço de pão Dando uma roupa Que essa caridade Ele disse que é fácil de fazer E que não deve ser desprezada Deve ser feita Mas que a caridade maior É a caridade Aquela que desperta o espírito Essa maior caridade É aquela em que desperta o espírito Eu lembrei Que a ULE Que é a Universidade Livre do Espírito Daqui da Fundação La Harmonia Ele tem esse objetivo De fazer despertar o espírito Que as pessoas se conheçam Que são espíritos imortais E que despertem Para que num momento até de um desencarne A gente esteja mais preparado E como a ULE Que desperta pessoas Que têm esse objetivo De despertar Outros e outras pessoas também Estão empenhadas em ajudar Ajudar a que as pessoas Tenham conhecimento de si mesmas E melhorem Mas agora também pensando Em visitas No livro dos espíritos Na questão 413 a 419 Ele faz Tem um tema Que diz assim Visitas espíritas Para vivos Para pessoas vivas E visitas espíritas De pessoas vivas O que é isso? Então tem muitas formas De fazer uma visita Eu queria falar primeiro Que nós temos aquelas visitas Em que os desencarnados Como falamos agora Essa de Camilo Foi através de uma sessão mediúnica Mas tem aquela visita De desencarnados Que não são feitas Dentro de uma reunião mediúnica Tem visitas Que nós como encarnados Também fazemos Ao desencarnados E tem aquelas Que nós como encarnados Também podemos fazer Ao desencarnados Então vamos começar Falando Sobre essa visita De que Muitas Que fala no Livro dos espíritos Na questão 413 Todo mundo sabe Quer dizer Todo mundo Que estuda O espiritismo Ou então aluno do curso básico Que fala Sobre desdobramento É a quinta aula Inclusive Do ciclo básico Que fala sobre desdobramento O que é desdobramento? É aquilo que quando acontece Quando você está dormindo Quando nós dormimos O corpo repousa E nós espíritos Vamos nos afastando do corpo E vamos tendo acesso Àquilo que a gente chama De mundo espiritual Aí a questão 413 Pergunta Kardec pergunta aos espíritos Sobre esse desdobramento Que como é Que acontece Inclusive Se são duas existências Porque quando nós desdobramos Explicando primeiro Que nós saímos do corpo Existe um fio de prata Que faz com que aquilo Seja o sinal De que somos encarnados E os desencarnados Não tem Então nós dormimos Quando sonhamos Nós saímos do corpo E nós vamos trabalhar Nós vamos estudar Continuamos viver nossas vidas Porque quem descansa É o corpo O corpo é que vai descansar E nós é que vamos trabalhar Nós como espíritos Muitas das vezes Até sonhamos E de alguma forma Trazemos um símbolo Daqueles Simbolizamos aquilo Que aconteceu conosco E trazemos Aí os espíritos Kardec pergunta aos espíritos Se quando eu estou dormindo Eu saio E continuo vivendo Então eu tenho dupla existência Ele diz que não Que não é dupla existência Que são duas fases Da existência Ao mesmo tempo Que eu estou aqui Quando eu estou encarnado Eu estou encarnado Vou dormir E que eu desdobre E continuo minha vida Então não é que eu tenha dupla existência Mas eu tenho duas fases Uma fase em que eu estou desperto E uma fase em que eu estou dormindo Ou melhor A que eu estou dormindo E a que eu estou desperto E no mundo E nesse mundo Que nós nos encontramos Quando dormimos Não é limitado Nós podemos fazer visitas A quem amamos Podemos fazer visita A pessoas que não conhecemos Nessa encarnação Que não lembramos dessa encarnação Podemos fazer visita Até em outros países As pessoas Isso está no livro dos Espíritos Que estão 413 a 418 Que nós podemos nos desdobrar E fazer essas visitas E Quando Algumas pessoas A gente dorme Com um problema E pede solução Nos preparamos Para dormir Faz uma oração Começa a pensar O que é que Pedindo a Deus Que nos ajude A resolver aquele problema Não sei se aconteceu já com vocês De deitar Pensando Orando Pensando naquele problema Achando que não tem solução E quando amanhece o dia Que acorda Vem a imagem Assim Lembra de algo Que vai ajudar você A resolver os problemas Aquele problema Daquele momento Então o que foi isso? O livro dos Espíritos Nesse capítulo De visita Dos vivos Espírita dos vivos Ele diz assim Ele diz Que essas visitas Quando a gente desdobra Nos reunimos Com pessoas Que gostam da gente Que nos protegem Que nós temos Nossos amigos espirituais Nós temos Nossos amigos Guardiões E que essas pessoas Que nos protegem Que nos ajudam Eles nos orientam Nos orientam Na solução Daquele problema Ele nos orienta Como Como fazer Para resolver Aquilo que nós Estamos achando Que não tem solução E de manhã Quando acordamos Vem assim Olha Eu pensei Me deu uma ideia Agora Já as coisas Esclarecem mais E aí você tem Como resolver Aquele problema Você já tem Mais disponibilidade Mais disposição Porque você Naquele momento Foi você Que fez uma visita A um amigo Você desdobrou Do seu corpo Fez essa visita E ao retornar Lembrou Quanto mais O espírito É evoluído Quanto mais O espírito Tem conhecimento De si mesmo Quanto mais O espírito É mais Já mais Próximo Assim De É mais Da evolução Ele tem Mais possibilidade De lembrar Quando tem Mais consciência De si mesmo Quando eu falo Da evolução Consciência De si mesmo Até como Ser imortal Quanto mais A pessoa Se tem Essa consciência Ela tem Possibilidade De lembrar Dos eventos Que eles Fizeram Inclusive Aqui no livro Missionários da Luz De André Luiz Tem uma parte Os livros De André Luiz Quase todos Falam sobre Visita Que os Mentores espirituais Vão visitar Lares Vão visitar Pessoas Ajudam As pessoas E eles Sempre estão Falando de Visitas Que os Mentores Fazem Nos nossos Lares E Nesse livro Missionários da Luz Ele Relata Que existe Assembleias Que inclusive Tinha uma Assembleia Em que Eles estavam Alexandre Que é um dos Mentores Dos maiores Mentores Que tem no livro Que tem Toda Na literatura De André Luiz Então Alexandre Esse mentor Ele foi fazer Uma assembleia Da palestra E quando Eles estavam Na palestra André Luiz Percebeu Que existia Na palestra dele Lá no mundo Que a gente chama Mundo espiritual Porque aqui também É mundo espiritual Mas a gente Faz essa divisão Até para entender E André Luiz Ele diz assim Ele contou Que tinha Mais de 100 Pessoas Encarnadas Assistindo As palestras Lá no mundo espiritual Então Mais de 100 Pessoas Se desdobraram E foram Assistir Palestras Devaldo Franco Eu assisti Uma palestra Dele Em que Ele Falou Sobre Ele falava Sobre Desdobramento E que ele Ia fazer Trabalhos Resgates Em bacanais Em lugares Assim E que lá Encontravam Pessoas Encarnadas Que tinha Aquela Polidez De santinho De gente Que não Que não Peca Que não faz Nada errado E que Quando ele Chegava lá Encontrava Ele ia para trabalhar Resgatando E tinha pessoas lá Fazendo maiores festas Que não bebe aqui em cima Bebia lá Que não come carne aqui Mas estava lá Se acabando de comer Então Porque lá Quando a gente Tira Se desdobra E sai do corpo Então o espírito Vive plenamente Quem ele é Ele não se esconde Ele não se esconde Ele é Quem ele é E todo mundo Que olha para ele Vê quem ele é Então tem Essas Visitas Que foram Que tem No livro Dos espíritos Que nós Podemos Nos desdobrar Podemos Visitar Pessoas Podemos Também Assistir Palestras Assim como No mundo Do mundo De lá Para cá Existe Também Aquelas Pessoas Que provavelmente Estão aqui Também Assistindo Palestra E Quando nós Estamos na Uli Tem pessoas Que são Médio Vidente E vê os Alunos Também Que estão Vindo lá Do mundo Espiritual Para assistir Uma aula Aqui Com certeza A espiritualidade Traz Pessoas Para também Assistir Palestras Porque o conhecimento Tanto lá Como cá É importante E Essa coisa De a gente esperar Que a pessoa Vê só O mundo espiritual Eu vou fazer Quando eu desencarnar Não A gente pode começar Fazendo As coisas Agora E quanto Há visitas Há visitas De pessoas De mentores Eu não sei Se algum De vocês Já teve A oportunidade De estar Acordado Num momento Em que sente Uma coisa Boa De sentir Uma coisa Boa No coração Sentir Algo Algo Diferente Estar feliz Não tem motivo Nenhum Mas estou feliz Tem uma coisa Diferente Uma coisa Boa Tem pessoas Até que choram E nesse momento Muitas vezes É a visita Que você está recebendo De um mentor De um parente Eu gostaria Até Eu lembrei agora Que meu pai desencarnou Em 98 E com uns 30 dias Que ele tinha desencarnado São 12 filhos Todos os 12 Cada um estava em um lugar E no mesmo momento Questão assim De 30 minutos Todos os filhos Onde estavam Lembraram dele E começaram a chorar Aí foi um chororô E o meu irmão Vieram para minha casa Todo mundo estava em um lugar só Espalhado na cidade Foram todos para minha casa Aí Porque eu lembrei de pai Eu lembrei de pai Começou todo mundo a chorar Aí eu disse assim Meu esposo fez Ele não pôde nem vir aqui Fazer uma visitinha Que vocês estão chorando Ele não volta mais Porque eu tenho certeza Que foi uma visita Que Deus permitiu Que ele passasse Pela nossa casa Despedindo talvez De seus filhos E todos choraram No mesmo momento Na mesma hora Então Isso é uma visita E eu tinha assim Quando eu lembrava dele Que eu Depois de 2, 3 anos Estava assim Sem Como eu estou agora Daqui a pouco Vinha aquela emoção Lembrar dele Aí eu disse Meu pai está aqui Que era uma coisa boa Era uma emoção boa E eu vinha um pensamento Então muitas vezes A gente recebe Visita de pessoas Que amamos Que nos deixaram E a gente não é capaz De perceber Que aquilo é uma visita E a questão também Do desencarne De voltar Para dar uma mensagem Quando eu Há um tempo atrás Algumas pessoas Me perguntavam Viam para o centro Viam para cá E me perguntavam Se aqui Dava a consulta Consultava os mortos Eu disse Não O espiritismo Não consulta os mortos É um erro A pessoa pensar O espiritismo Consulta os mortos Invoca os mortos Nós não invocamos Pelo menos No centro espírita Harmonia Que a gente não invoca mortos O que acontece As pessoas desencarnadas Elas vêm Para conversar com a gente E nós damos atendimento Nós encaminhamos Nós conversamos com elas Damos um direcionamento Doutrinando Que a gente chama de doutrinação É uma conversa Para que ele se desperte E que ele tenha um atendimento Vá para um lugar Encaminhado para um lugar Onde o tratamento Possa ser encaminhado Então é diferente Da gente estar dando consulta Invocando E o espiritismo Eu digo assim Não invoca Porque até Chico Xavier Que fazia aquelas Que fazia as cartas Para as mãezinhas Para cartas consoladoras Ele não invocava Portanto é que O espírito vinha Quando podia Quando era permitido Quando era necessário Dar mensagem Vocês lembrem Que todas as vezes Que tem até filmes Livros Que falam sobre Essa questão Sempre quando uma mãe Ia procurar uma mensagem Pedia a ele uma mensagem Tinha mães Que passavam anos e anos Indo Não é isso? Tinha pessoas Que iam muitas vezes Para pedir Para ver se o filho aparecia E demorava de vir Porque não era invocar Era assim No dia que for permitido Pela espiritualidade Que venha Vem Tem outros Que a primeira vez Que iam Recebiam uma mensagem Então depende muito Da situação do espírito Até mesmo André Luiz No livro Nosso Lar Quem leu Ou assistiu o filme Viu que no nosso lar André Luiz Ele ficava querendo vir Ver a esposa Queria ver Queria dar uma comunicação Insistia com os mentores Que queria fazer uma visita ao lar E quando ele veio Já tinha passado muito tempo Inclusive tempo De até da mulher casar Já estava casada com outro As filhas já estavam Já estavam todas Que eram crianças Já estavam Meninas Mocinhas E tudo Já estava todo mundo Bem Já desenvolveu Desenvolvido Então André Luiz Ele não chegou Desencarnou No outro dia Veio para a família Para fazer a visita Ele primeiro Teve que passar Pelo processo De paciência E de tempo E de permissão Para que a espiritualidade Deixasse que ele fosse Ver a família Então a visita Essa visita Que a gente chama Visita consolada Confortadora Ela pode ser Dessa forma que eu falei E também Uma visita de encarnado Para encarnado Eu estava Assistindo o Jornal Nacional A semana passada Talvez vocês lembrem disso Aí eu vi uma imagem Que quando congelou Como que congelado Você pode até ver No Youtube Onde os médicos Sem fronteiras Estavam resgatando No mar Mediterrâneo Aquelas pessoas Que estavam Da Síria Naquele barco Que eles estavam Então eles estavam Resgatou Do navio 810 pessoas E naquela hora Que está Eles Os médicos Resgatando Tirando aquela pessoa De dentro daquele barco Dando esperança A coisa que me chamou Atenção É que se essa Essa cena Parecia Uma cena do filme Nosso Lar Quando vem Aqueles mentores Resgatar As pessoas Numbral Resgatar Resgatar Do umbral Para que elas Forçam Para o nosso lar Então eu percebi Assim Gente O que acontece Aqui Toda hora Esse resgate Mas a gente Só dá conta Só acha Que a coisa Tem valor Se for Pensar Que foi no mundo espiritual Que foi André Luiz Que fez Que foi os mentores Espirituais Desencarnados Que fizeram Quando existem Pessoas Espíritos Bons Espíritos Que se colocam À disposição Que se colocam Para ajudar o outro Como esses médicos Sem fronteiras Porque nós aqui Encarnados Podemos fazer Nossas visitas Podemos visitar Pessoas também Que muitas vezes Até esquecemos Amigos Pessoas queridas Orfanato Prisões Tem tantas pessoas Que os evangélicos Mesmo gostam muito De visitar Os presídios E lá eles levam Palavra de conforto E nós Como é que nós estamos Fazendo a nossa visita Como é que chegamos Até na casa das pessoas Da nossa família O que estamos fazendo Somos uma Quando Vamos Nos dirigimos À casa De algum familiar Será que estamos sendo Chegando lá E nos transformando Numa visita Consoladora Agradável Ou Ou não Porque tem pessoas Que chegam na casa Do outro E traz É problema Confusão E aí A pessoa Poxa Precisava nem Ter vindo Na minha casa Vai para uma festa Em família Apronta tanto Às vezes bebe tanto Não sabe se controlar E essa visita Que poderia ser Um momento De família Um momento De amor Um momento De integração Solidariedade Aí se torna Um inferno Então o que é que a gente Está fazendo Como nós Vendo sempre a gente O que é que nós Estamos fazendo Para que sejamos Também Uma visita Boa Para os nossos Vizinhos Para os nossos Familiares Para as pessoas Que amamos Ou que não amamos Mas como somos Nós também Que tipo de visitantes Nós somos Porque nós Precisamos também Estar atentos A nós mesmos E que tipo De ajuda Estamos dando Ao outro Existem vários Programas Não precisa ser um programa Mas tem coisas Que a gente Não pode deixar De falar Como esse pessoal Que dá atendimento Aos suicidas Que fizeram até agora O Setembro Amarelo No Setembro Amarelo Onde pessoas Não só no Setembro Amarelo Mas tem até o número 141 Que liga E que tem aquela pessoa Que ajuda Tudo pela vida Eu esqueci agora O nome do programa Mas que eles ajudam As pessoas Que estão Querendo se suicidar E por que Eles ajudam Como? Só com escutatórias Só escutando Eles estão lá 24 horas Esperando Para que as pessoas Que tenham desejo De desabafar Possam fazê-lo Então tem muita gente Boa no mundo Tem muita gente Tentando ajudar Então você não precisa Ir para um centro desse Para ficar 24 horas Lá ouvindo Mas você pode ouvir o outro Você pode vir Seu vizinho Seu colega de trabalho A gente pode estar Ouvindo as pessoas É uma forma de ajudar Então vamos Vamos nos tornar Melhores visitantes E Eu lembro também Falando também De visitas Que a gente pode receber É que eu tenho Uma amiga Que trabalha comigo Ela contou Que Ela foi fazer Uma tomografia Tomografia Que entra naquele aparelho Ela disse Que foi fazer Uma tomografia E o que Ela disse Que tinha maior pavor De entrar naquele aparelho E que Quando a mulher Disse que ela Ia ficar 20 minutos 20 minutos Lá dentro Ela se apavorou Eu disse Como 20 minutos Dentro desse aparelho Eu não vou aguentar Eu disse Eu não vou aguentar 20 minutos Dentro desse aparelho Aí falou Para a mulher Para a enfermeira Para a técnica Claro Que ela estava passando E ela disse Que não se preocupasse Porque tinha Uma pipetinha E que ela sentisse Uma hora Só apertar Mas se eu desmaiar Se eu desmaiar Como é que eu vou apertar Esse aparelho Ela disse Não se preocupe não Que a gente está cuidando De você Só são 20 minutos Aí ela entrou No aparelho E ela disse Que quando entrou Ela começou Ela disse Que se viu Em um local Onde tinha Um grande jardim Ela disse Que era um jardim Imenso Cheio de rosas E que tinha Um cantinho Em que o pai dela Estava lá Trabalhando Fazendo jardinagem Aí ela disse Que tomou um susto E fez assim Meu pai Porque o pai dela Tinha desencarnado Há três ou quatro meses Atrás E quando ela viu O pai O pai Fazendo assim A jardinagem Ela Foi para perto E pai Você está aqui O que você está fazendo aqui O que é Pai que rosas são essas Que lugar lindo é esse Aí ele disse assim Ô filha Eu estou aqui Porque Eu estou preparando Um jardim Para receber Minha loira Que a mãe dela É o jeito que Ele chamava Eu estou aqui Preparando um jardim Para quando minha loira Voltar Chegar Encontrar Um jardim Muito lindo Aí ela disse Que ficou conversando Com o pai Aí disse Que se emocionou Lá mesmo Onde ela estava E que Só viu o barulho Do aparelho Aí ela Ai meu Deus Aí ela acordou Assim Deu Eu tomou um susto Aí disse Ai meu Deus do céu Eu não consegui fazer o exame Devo ter morrido Aí Aí quando a mulher tirou Aí fez tudo bem Aí ela Tudo bem Foi dois minutos Dois minutos E eu já desmaiei alguma coisa Que você está me tirando Aí ela disse Não Não tem dois minutos Já tem vinte minutos Você fez o trabalho Você fez o seu O seu exame Está tudo certo Aí ela me contou Até chorando Emocionada Aí Dene Eu tive um Um encontro Com meu pai Eu encontrei Ela desdobrou E visitou o pai E num momento Exatamente De um medo De um receio Que ela achava Que ia ser ruim Para ela E foi o momento Ela disse Desses tempos Foi o momento Mais feliz da minha vida Em que eu pude Ter meu pai Perto de mim Aí eu Que bom Que ela ficou feliz Aí eu disse Você recebeu uma visita Aí eu disse Eu posso contar isso Lá no dia Que eu for fazer Minha palestra Porque isso é uma visita Espiritual Ela pode contar Então Ela recebeu essa visita Agora ela ficou Com um medinho Sabe Ela disse Meu Deus Agora eu também Estou preocupada Será que minha mãe Vai morrer? Porque o pai Encontrou o pai E a gente estava Preparando o jardim Para a mãe Ela Será que minha mãe Vai morrer? Eu disse Vai Vai Mas não é agora não Você pode ficar tranquila Porque morrer Todos nós vamos Cada um No seu tempo Cada um No seu momento Então Se você perceber O próprio evangelho Está cheio de visitas Quando nós vamos ver as histórias E o cristianismo Começou Numa visita Ao lar Que foi Jesus Que fez uma visita Ao lar De Simão Pedro Vocês lembram Que nas passagens Do evangelho O primeiro evangelho Do lar Que teve Foi na casa De Simão Pedro Porque Jesus Gostava de fazer visitas Lembra aí Ele fez visita Fazia sempre O evangelho Lá para Simão Pedro Na casa Simão Pedro Ele fazia o evangelho Na casa De Lázaro Que lembra a história De Marta De Maria Que uma trabalhava E a outra Ficar na contemplação Vendo o que Jesus Estava falando Então Jesus também Fazia visitas E foi através Das visitas Nos lares Que aconteceu Que iniciou O cristianismo E Algo que também Que é interessante É que nesse livro Missionários da Luz Ele diz André Luiz Diz que Nos lares É um local Onde os espíritos Eles aproveitam Para fazer Dar ajuda às pessoas Que a espiritualidade Aqueles que são Um degrau acima da gente Que eles fazem trabalhos Dentro das residências Das pessoas Principalmente De quem faz Evangelho no lar Porque quando Fazemos evangelho no lar Nós conseguimos Você consegue fazer Com que seu lar Seja assistido Que seja protegido E a energia Modifica Fica tão bem Tão bem Que diz que é como Se tivesse um sinal De luz em cima De sua casa Que os espíritos Já sabem Quem faz evangelho Até porque A luz Do seu evangelho Ilumina E que eles Muitas vezes Vão lá Tanto da atendimento A espíritos Que estão junto Da gente No campo da gente Como também E levam Para atendimento Como também Dependendo Do nível Das pessoas Assim No nível espiritual Do nível espiritual De conexão Com a espiritualidade Maior Eles levam Pessoas que precisam Para dar assistência Nos lares Aproveitam Dos nossos lares Fazem visitas Para nos ajudar Isso é bom demais Não é E só Lembrando também Que foi numa visita Que Jesus fez A Zaqueu Que Zaqueu Se converteu Que Zaqueu Era o que? Um cobrador de impostos Que cobrava Tirava dinheiro Das pessoas Naquela época Agora eu não sei Mas naquela época O cobrador de impostos Era tido como O leão O leão da época E o que aconteceu É que Zaqueu Que tomava Das pessoas Em nome do Estado Ele Todo mundo Tinha ele Como ladrão Porque roubava De forma E pegar De forma ilícita O dinheiro Das pessoas E num dia Todo mundo Acho que lembra Tem até a música Como Zaqueu Então tem essa Essa história de Zaqueu Porque Zaqueu Teve vontade De ver Jesus E ele foi Sabendo de Jesus Ele teve Tanta vontade Tanto desejo De encontrar com Jesus Que ele subiu Numa árvore Para ver Jesus passar E o que é que Jesus fez? Olhou para ele E disse Zaqueu Desce depressa Porque em sua casa Hoje eu vou repousar Imagine que ninguém imaginou Que Jesus Ia chamar Zaqueu Dizia Zaqueu Que queria jantar com ele E ia querer ir para a casa dele E foi E Zaqueu Diante de Tão maravilhado Tão maravilhado Pelo Pelo que Estava vendo Pelo Jesus Pela visita de Jesus Pelo sentir aquilo Tudo que Jesus Transmitia Zaqueu Ele Disse a Jesus Que tudo que ele tinha tirado Das pessoas Ele ia dar em Quatro vezes mais Geralmente a gente diz assim Ah, dou em dobro Se eu tirei Eu vou dar em dobro Não é assim? Vou dar em dobro Tudo aquilo que eu tirei De alguém Só que Zaqueu não Se eu vou dar Quatro vezes mais Aquilo que Aquele a quem eu tomei Eu vou dar Quatro vezes mais Restituir E assim ele fez E Zaqueu Foi reencarnando Em evolução Em evolução E hoje Nós temos até Revelação De quem é Zaqueu De quem é Zaqueu Que Tem literaturas Que falam que ele É Bezerra Doutor Bezerra de Menezes Pra você ver Que o tanto que Evoluiu Dois mil anos E ele hoje como está Então assim Vamos Pensar nisso De que Nós Nós também Podemos Nós somos visitados Nós podemos Desdobrar E Conseguir fazer Visitas À noite Trabalhos Tem pessoas Que trabalham Resgatando Pessoas À noite Eu conheço Uma pessoa Que ela sonha muito Ela sonha muito Resgatando Assim Trabalho de resgates Mesmo Em lugares Que a gente chama Assim Tipo umbral Ela Ela vai Vai lá E traz E quando volta Lembrando daquilo tudo Às vezes fica com vontade De chorar Naquele dia Depois faz uma oração E fica bem Porque ela sabe Que desdobrou Pra assistir alguém Que estava num lugar Muito ruim E que Deus Deu essa possibilidade Desse desdobramento Eu conheço também Outra pessoa Que ela sonhou Que estava fazendo Um trabalho desse De trabalho De resgate E que Quando ela estava Que ela Diz que Desdobrou do corpo Foi pra um lugar Onde tinha muita lama Uma casa Cheia de lama Uma casa Muito Muito Vamos dizer assim Uma casa muito ruim Assim Não sei Lembrando agora o termo Que eu queria dizer Mas A casa estava muito Cheia de lama Um lugar ruim Um lugar escuro E que ela viu A irmã dela Deitada naquela lama Era como se fosse Um colchão Cruzado na lama E ela disse Que viu a irmã Isso desdobrada E quando ela viu a irmã Ela chegou Pra irmã Encostou E começou A acariciar a irmã E falou Minha irmã Não fique aí não Você não precisa ficar Você tem que sair daí Venha Pense aí Ó Numa cama Numa cama Bem branquinha Cheirando alecrim Nos lençóis cheirosos Pense aí Pense aí Minha irmã Que você não precisa Ficar nesse lugar Você precisa sair daí Venha 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 comigo E diz que a irmã Abriu o olho E ela disse assim Venha 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 que eu posso Lhe ajudar Aí Mas pense Pense numa cama Bem cheirosinha Bem arrumadinha E pense Que você já está lá Aí diz que acordou Quando acordou Aí lembrou do sonho Todinho Do sonho Aí ela Quando lembrou Passou o dia Contou o sonho Para O esposo Para alguma pessoa Da família E foram E coincidiu Que uma irmã Outra irmã Vai visitar E trouxe um filhinho Filhinho de 3, 4 anos Para casa E que começou O menino ficou brincando Entrou no quarto dela E saiu Quando Quando saiu Quando ela Acordou Quando ela O menino ficou brincando Aí o menino 3 anos Que não conheceu A tia desencarnada Que isso A tia já tinha uns 10 a 15 anos Desencarnada E ela E ele tinha 3 anos Então não tinha possibilidade De nem saber Quem era essa tia Ninguém nunca tinha conversado Aí ele Ele Do nada Fez Ó Eu sei quem é minha tia Eu vi minha tia Tem uma tia Ela Quem é? Aí fez assim É uma tia Que estava deitada No quarto Da minha outra tia Aí ela fez assim Tá Você está brincando Ela Não Tá Mamãe Ó Ela estava Deitada Deitada na casa Da minha tia Na cama da minha tia Ela tinha um sinal Bem grande aqui Exatamente Essa pessoa Tinha um sinal De nascença Assim no rosto E o menino Que nunca conheceu Disse assim Ela estava com sinal Então O que é que a gente Pode pensar disso Que durante o sono Nós também podemos Ajudar outras pessoas E que essa irmã Ajudou a outra Resgatou Então o que é que Precisa que a gente Faça para ajudar o outro É simplesmente querer É querer Desejar Ajudar É fazer sua oração Ao dormir Pensar Que você também Quer fazer uma visita Uma visita Confortadora Não só A desencarnados Mas você fazer Visita a encarnados Tentar fazer Um trabalho Que esteja próximo Mesmo não seja igual Um médico sem fronteiras Um setembro amarelo Mas que seja um trabalho Que resgate também A estima de alguém Que você escute Que você tenha Um outro olhar Principalmente Sobre aquela pessoa Que mora na sua própria casa Então eu desejo Que Jesus abençoe a todos E que vocês Também Possam ter essa oportunidade E cada dia Tanto ter essa visita Espiritual Desse anjo guardião Desse anjo que esclarece Dessa pessoa Que fica perto de você E também Que outros Que esses anjos Tanto levem As pessoas Que precisam de atendimento Como também De atendimento A cada um de nós E que a paz de Jesus Esteja com todos nós Muito obrigada Tchau 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 Tchau